Esposa de Chapecoense que precisa de tratamento de 200 mil reais faz apelo emocionado na internet. Eu sou o Ederson Mores e vou trazer essas informações aqui no direto da redação para um oferecimento da Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Bom, a gente já mostrou durante a semana aqui no canal Ideal a situação do Marcos. Ele teve complicações em função do coronavírus, comprometeu muitos pulmões e agora precisa de ajuda para fazer um tratamento de forma particular. A vida dele está dependendo disso. Vamos acompanhar o depoimento da esposa dele. Ela gravou um vídeo, postou nas redes sociais pedindo ajuda, pedindo para que as pessoas possam fazer doações. Vamos acompanhar. Gente, não é fácil para mim estar gravando esse vídeo nesse momento, mas eu estou vindo aqui para pedir a ajuda de cada um de vocês. Que cada um de vocês possa estar nos ajudando a lutar pela vida do Marcos. Hoje faz uma semana da liminar do juiz e até o momento nós não temos nenhum retorno. Nós não temos nenhum fio de esperança de que o Estado esteja realmente preocupado com a vida dele. Eu estou desesperada, eu não sei mais o que fazer, com quem brigar, onde ir, para quem pedir ajuda, para quem pedir socorro. Nós vamos estar fazendo uma vaquinha e nós vamos estar tentando, junto ao hospital, estar fazendo transferência do Marcos. E por meio da ajuda de vocês, estar custeando esse tratamento para o Marcos, porque eu não posso mais esperar pelo Estado. Nós não temos... Nós não temos como custear esse tratamento. Então eu peço a ajuda de cada um de vocês. Você que puder, de alguma forma, indiferente do valor, poder estar nos ajudando. A gente possa estar lutando pela vida do Marcos. O Marcos, até agora, está se mantendo firme, lutando pela vida dele lá no hospital. E eu peço a tua ajuda para que a gente possa estar transferindo ele para um hospital privado. E que a gente possa estar fazendo esse tratamento para ele. Agradeço a todos que, de qualquer forma, possam estar me ajudando. Bom, se você puder colaborar com qualquer valor, a gente está colocando o link também na descrição do vídeo. E também, aqui embaixo, aparece o ID da vaquinha para você poder acessar diretamente no site. O que você puder fazer, com certeza, pode impactar, pode ajudar a salvar a vida do Marcos, que tem 38 anos e está sofrendo muito em função das complicações do coronavírus. Esse foi mais um Direto da Redação, sempre trazendo mais informações para você.